Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? E hoje eu vou jogar um pouco de Far Cry Primal no PC baratinho da Ship Art, tá? Vocês pediram, né, cara? E Far Cry Primal é um dos jogos mais mal otimizados e pesadinhos que tem agora no mercado. Vamos ver aqui as configurações que eu julguei que ficaram legais, tá? Estamos aqui rodando em Full HD. Eu tive que desligar texturas em HD. Texturas HD, se tu liga, tu perde de 10 a 15 frames nessa configuração aqui. Eu entrei no jogo, parei no mesmo lugar, desliguei ela, voltei. Estava ali de 10 a 15 frames de ganho, desligando as texturas HD, tá? E a qualidade gráfica está na qualidade baixa, ok? Então vamos dar uma olhada ali, vamos entrar no game, né? Quando eu entrei no game na qualidade baixa, em Full HD com texturas HD ativa, chegava em 30 frames muito fácil. Vamos ver agora com texturas HD desligadas, tá? Então vamos lá. Está carregando o jogo aí? Eu abri o jogo e comecei a gravar o vídeo, tá? Então o primeiro loading é exatamente esse o loading que tu vai ter em casa. Vamos lá? Carrega, carrega. Vamos lá, então vocês estão vendo aí a GPU lá em cima, a temperatura, o uso da GPU, a quantidade de frames ali é 40, 41. Cara, a gente está fazendo os jogos que vocês estão pedindo, tá? Então nós estamos pegando aí jogos que vocês estão pedindo e fazendo aqui na máquina baratinha, tá? Vamos lá, vamos trocar de arma aí. Vamos pegar um Arc Flash, tá? Bora lá? Aqui nesses momentos, aqui exatamente nesse lugar, já ficava 30 frames quando estava com texturas HD ativas, tá? Então só para vocês terem uma noção que vocês conseguem jogar, vocês obviamente vão ter que abrir mão de certas coisas, né? Isso, na verdade, você já faz com placas e com computadores bem melhores, né, cara? Então, às vezes você sempre tem que fazer isso, cara. Você tem que entrar nas configurações, dar uma mexida, dar uma verificada e abrir mão de algumas coisas que não vão pesar tanto na tua jogatina, né? E botar de acordo com a qualidade da sua máquina, do seu hardware, né, cara? Por exemplo, aqui, ó, se o jogo estivesse no Ultra, se o jogo estivesse tudo no Ultra, aqui a gente já está conseguindo ver aquelas coisas lá atrás. Então a gente abriu mão de uma qualidade assim, abriu mão desses detalhes para conseguir rodar o game, né? Vamos lá, vamos matar umas pessoas. Opa, o que é isso? O satanás, cara? Ô, meu, ó o bicho ali. Tchum! Pá, errei, errei. Ainda bem que eles não vieram para o seu de mim, né, cara? Deixa eu trocar aqui de... Deixa eu pegar aqui meu furazóio aqui, ó. Ali, ó. Surprese, motherfucker! Não matou, ó! Olha, coitado porquinho, cara! É a sobrevivência do mais forte! Volta! Vamos atrás dele. Como é que faz pra... Ah, aqui, ó. Pra ver as pegadas. Nem era esse bicho, cara, era outro. Era o outro que foi embora. Cadê? Tá lá atrás. Aí perdeu ali. Ali, onde? Onde? Olha lá, ó. Ali, ó. Ele morreu, ele morreu. Porra, meu, viu? É? Era um porco e virou uma cabra? Tipo, meu Deus do céu! Virou satanás! Vamos lá, vamos esfolar. Era um porco e virou uma cabra, né, cara? Cadê minha flecha? Tinha uma flecha aí. Olha lá, cara. Lá já tá uns lobinhos satânicos, ó. Eu gosto de matar animais indefesos. Cancela. Cancela a flecha. Vamos lá, vamos lá. Vamos chamar na lança. Eu acho tri, cara, no Firecraft Primal. Tu pega a lança, tu mira ela e tu joga nos peitos de um outro maluco. E tu joga o cara pra trás com a lançada, cara. É muito fera. Isso eu acho muito tri, cara. Me dá aquela impressão que tu jogou a lança tão forte, sabe? Fica muito legal mesmo, mano. Surprise! Foi quickscope! Foi quickscope, né, cara? Isso que eu chamo de quickscope. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui uns varetas pra fazer umas lanças e umas paradas depois, se nós precisar. O que que tem aqui? Não tem mais nada, hein? Dá pra pegar pedra agora também? Ah! Pedra ele pega com a mão, no caso. Falou. Você tá vendo, né, cara? O uso de CPU, ele não usa muito processador, né, cara? Essa máquina, ela tem um processador de entrada e tá usando pouco. Essa aqui, esse jogo é um jogo bem focado em uso de GPU, né, cara? O processador realmente tá ali super tranquilinho, super tranquilinho, né, cara? Essa máquina, cara, ela tem diversas gameplays aqui no canal. Nós jogamos GTA, Overwatch, diversos outros jogos. Tem uma playlist, então tu entra no nosso canal, entra no nosso canal, vai ali em cima em vídeos, vai na playlist. O que que tá acontecendo? O bicho tá morto? O bicho tá morto, já tava... Tinha dois ali. Tinha dois? Tinha dois, tu satanás, né, cara? Tu entra na nossa playlist ali e dá uma olhada. É... PC baratinho, João? Como é que é o nome da playlist lá? É level one. É, PC level one. Deu uma olhadinha lá, cara, que tem mais de uma dezena de vídeos, cara. No final do vídeo eu sempre boto a playlist. Ah, no final do vídeo, então, vai ter a playlist pra você, cara. Aí, ó, eu que tô desatualizado, eu que já tô desatualizado, né, cara? Então, vocês podem olhar lá diversos jogos, cara, e é uma máquina que realmente superou nossas expectativas, cara. Eu achei que muitos dos jogos que a gente testou, achei que não ia rodar e a gente pegou, jogou e mostrou pra vocês como que roda, né, cara? Porque rodar vai rodar, rodar todo mundo sabe que vai rodar. O problema é como que ele vai rodar, né, cara? A gente aqui, nas perto, sempre mostra pra vocês como que ele vai rodar. Aí, tão me cercando, tão me cercando. Vai, vamos perto do fogo, vamos perto do fogo, vamos perto do fogo. Desvia. Vamos perto do fogo. Acho que no fogo eles não vêm, né? Que não vem, meu? Satanás, ali, meu? Mantei tudo. Tá, vamos botar no fogo lá. Vamos fazer, ó, vamos fazer, ó, um assado. Que aqui é nozé gaúcho. Vou fazer uma picanha maturada. De 95 reais o quilo. O que que tá achando? Mais ou menos. Muita frescura, né? Muita frescura. Picanha maturada. Ah, é muita frescura pra mim. Bom, galera, acho que a nossa gameplay vai ficando por aqui. Eu não tenho muitas partes abertas no mapa. Na verdade, eu tenho aqui um pouco, ó, essa parte que é aberta no mapa, tá? Mas eu não vou ficar andando por aí. Deixa o like, deixa o comentário que é extremamente importante. Não esqueça de olhar a nossa playlist, né, cara? Na playlist lá você vai... Tu tá achando que aqui é brincadeira? Tu tá achando que aqui é brincadeira? What the fuck? Né, então, olha a nossa playlist lá. Olha as dezenas de jogos que vão ter lá, cara. Todos rodando sempre em Full HD. Então deixa o like, deixa o comentário que é extremamente importante. Quem quer comprar essa máquina, o link dela está na descrição. Não esqueça, chipart.com.br Valeu e tchau, tchau!